Ai caralho Sobe cara, qual teu problema Drake? Caralho Caralho, fudeu Porra Drake, por que você não se pendurou, filha da puta? Ele decidiu se matar Puta que me pariu Vai, estraga o jogo mesmo, que tava bom até agora Vai Olha o cara, ele ia embora Desistiu de lutar Caralho, ele me... Caralho, ele matou o Deus da guerra Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Foi com muita fé Nessa ilustração que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher E nem invenção Bate forte o coração Puta que me pariu Não, é incrível cara Acho que é o melhor jogo que eu resolvi no meu vídeo Pronto, o The Witcher, eu acho, tá um pouco acima Porque o The Witcher consegue fazer essa parada da história mais coesa É, realmente E caralho Sei lá Lá do meio O Krems é burro pra caralho, ele não sabe Ah, tá Caralho, vai pro lado, cara Esquerda, garoto Vai morrer, crente Ai, de novo, meu Deus do céu Caralho, a porra não fica verde não Quando tiver pequenininho, você aperta Olha lá, cara Meu Deus, filho Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Caralho Que isso É o corte do AS Porra, eu tô apertando, cara Quer ver? E lá vamos nós Porra, caralho Como faz diferença Vou dar uma olhada Valeu Baratão Spider É aranha Sei lá Devo encontrar a próxima torre lá do alto Cara, baratão Vem aquele calafrio E o medo da solidão Não faz perder o desafio Ai vem o desespero Tã, tã, tã Machucando o coração Tã, tã, tã Eu me entrego por inteiro Implorando seu perdão Ai vem o desespero Preste muita atenção Eu vendi a porra toda Eu sou um cracudo Vacilão Ai, nossa A minha 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 Caralho Isso aqui Foi sensacional Mané Essa porra Que foi sensacional Esse desenho Do Sam Caralho Genial Mané Cheio de cigarro No chão Assim que cigarro No chão Caralho Caralho Boa cabeção Mané Caralho 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 Passei no Stealth Caralho 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 Não, é do meio de novo. Não, é lua na esquerda ou sol direita e mitigar no meio. Ah não, é o sol não desce. Desce aí, lua. Porra, por que você foi apelar pro canto, cara? Você é burro? Puta que me pariu. Caralho. Agora que eu pensei... Que o morcego é o... O morcego é aquele maluco do... Caralho, que bicho crota, cara. Sai, careca. Cadê o foguinho? Parece foguinho. Prime, mané. Caralho, é minha namorada, mané. Isso é uma bichona! Ah não, não é não. É Francisco Araújo. Primeiro é minha namorada, mané. É Francieli Araújo. Porra, o cara fica aqui, ó, se humilhando. Tudo que o sub pede, o cara tem que fazer. Vai procurar túmulo do tio Ben. Vai na casa da tia May. Aí o cara vai, na porra do túmulo do tio Ben. Chega lá, não acontece nada. É foda. Aí quando o streamer pede, porra, é uma doação humilde, mané. Pra comprar um PS4 Pro, né. Pra melhorar. Não é porque o streamer quer ver o aparado em 4K fake. Não é porque o streamer, porra, tem uma televisão de 60 polegadas que tá inutilizada pelos 640 ou 480. É pra dar uma melhor qualidade pro cara que tá assistindo, né. É pensando em vocês, não é pensando em mim. É em vocês. Não é pra mim. É pensando na família, porra. Caralho, filho. Meu Deus. Puta que o pariu. Puta que me pariu. Vai, cara. Vai, cara. Vai, filho da puta. Pula, seu viado. Ele pulou no dedo do cara. Pra porra, eu paro de jogar, mané. Se ele arma qualquer outra coisa que eu paro de jogar. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Porra, você caiu, cara. Porra, você caiu em cima da bomba, Drake. Meu Deus, cara. Não é? Ah, essa porra vai direto. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi, entendi, entendi. Tem que botar aqui. Pra eu poder descer o Midgard. Não, caralho. Não. Nossa, ficou só o Lu e Midgard. No meio, rápido. Pô, o Kratos é burrão. Ele não sabe fazer essas paradas. Porra. Ah! Ah! Estão transformando a cidade em uma zona de guerra. Não vou permitir. O pau vai começo. Eu tô aqui agora. E moçada, todo mundo pra trás. Galera, pulé. Estão assustando os pães. Fiquei em frente! 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 Caralho, o maluco é brabo Velho vagabundo Variação de 3% em relação aos valores Em valores esperados Ele viu estar morto Véreo vagabundo Porra Morreu? Não, ele não morreu É óbvio que ele não vai morrer Ah, ele morre do nada com a porra do tiro de pistola Tola Keep going Porra Caralho Sobe aí Drake Porra, eu tô apertando o botão pra você subir, cara Caralho, eu nunca mais vou reclamar Da jogabilidade de nenhum jogo, mano De nenhum jogo Depois desse aqui eu tô imune a qualquer Jogabilidade Qualquer jogo, mais merda Que isso, Witcher God of War, Homem-Aranha Caralho, foda-se Porra, cara Você errou Caralho, escutaram isso? O que eu acho desse jogo, por exemplo, Homem-Aranha e Assassin's Creed, né? Você não tem uma... Ah, F Pra que que faz o F? Ah, essa pica que é foda Isso aqui é doença, ó Quando o cara fica assim, mano É que o cérebro dele, ó Já era, mano Corre mais Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Cuixa da direita Esquerda, garoto A do meio Direita Não cara, para o outro lado cara, aí não vai, caralho, mas que cacete cara, aí não diz ali, a esquerda, uma f*** dele, humilhar, você não tem moral, você não é prime, você fica usufruindo do trabalho do stream, o cara streama o dia inteiro, o cara joga o game por você, o cara joga por você, tu tá pensando que é mole porra, sentar no quarto lá com ar condicionado, com a porra, com a cadeira gamer, caralho, com a sua placa de vídeo de última geração, com o monitor porra pica, 32 polegadas 4K, caralho, teclado sem fio, porra, o melhor headset de todos, e ficar jogando, porra, e ficar ganhando dinheiro e jogando para você, tu acha que é fácil filha da p***, não é fácil não, o cara não dá valor para o streamer, é f*** mano, porra, puta que pariu, caralho, por dentro da escada é f***, caralho, caralho cara, ele deu de novo cara, Porra vai tomar no cu A gente consegue mesmo Porra como é que tira essa merda cara Olha esse aqui Mas é depois daquelas árvores Você leva ele Traga o porco Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável e calmo Caramba o maluco vai salvar o porco Como é né F*** Eu to agradecido Eu to agradecido Eu to agradecido Porra o cara Só foi um porco Meu Deus da guerra Cinzas Caralho um tanque de guerra Ah é tudo o que faltava Porra 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 Youtube Pode sacar tudo de geek De conectividade De redes sociais Mas tem uma coisa que ele não saca nada Tá ouvindo esse recado aqui é pra você Black Manson Tem uma coisa que você não saca nada Black Manson E sabe o que é que você não saca nada? De primes Eu espero que esse recado chegue até você Black Manson Eu espero que esse recado chegue até você Black Manson Porra 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 Porra